Esse assunto até me levantou aqui, Rodrigo, a pergunta do Emerson Duarte, nosso telespectador, ele está falando o seguinte, Rodrigo, todos os oráculos do mercado vêm profetizando a grande bolha nas bolsas dos Estados Unidos. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Você acha que em algum momento isso vai ficar um pouco mais flagrante, isso vai acabar se mostrando bolha mesmo nas bolsas americanas? E aí o Rafael provoca aqui, falando que os lucros das empresas só sobem, que bolha é essa? Eu não sei. Enfim, eu queria saber sua opinião sobre essa questão aí, Rodrigo, por favor. Olha, assim, bons fundamentos sempre irão prevalecer, né, pessoal? Então, assim, a gente sabe que em um momento como o atual existe muito receio em torno de uma inflação que possa vir a se acelerar mais do que o desejado e a gente sabe que o desafio da inflação sempre está no crescimento, tá? Se eu conseguir manter o crescimento, né, falando de empresas, se eu manter o crescimento do meu faturamento, da minha lucratividade acima da taxa de inflação, a minha ação ela tende a continuar, a valorização não importa se entrar tapering ou não entrar tapering, né, e outras variáveis do mercado, né? A gente sabe que uma visão fundamental de uma empresa é ela gerar caixa, ela crescer faturamento, ela se manter inovadora na sua indústria e ela se manter, obviamente, lucrativa, tá? Lógico, eu acho que o problema maior do que a gente vê, esse exagero de valorização, tá principalmente naquelas ações que se baseiam muito em expectativa de crescimento futuro, que ainda não são geradoras de caixa, que ainda não tem lucratividade e naquelas ações de empresas que se sustentam, tá, com excesso de liquidez do momento, que são empresas que, né, já há muito tempo a gente identifica como empresas zumbis, empresas que não são competitivas, né, se a gente vê um reajuste de juros, né, na economia norte-americana, então eu acredito que sim, tá, qualquer movimentação mais abrupta por parte do FED, seja, né, na desaceleração da recompra de títulos, seja em antecipar qualquer aumento de juros, a gente vai ver, sim, essa bolha desinflar, quem, né, sempre fez o trabalho de casa, sem dúvida não é o problema, mas para esses outros casos que eu mencionei, a gente deve ver, assim, um risco de uma correção bem significativa, por isso, né, todo o cuidado aí dos bancos centrais, e não só com a, vamos lá, o início do, né, da diminuição da recompra de títulos, mas principalmente com flertar com qualquer possibilidade de aumento de juros, porque isso sim, né, traz aí uma reação em cadeia para toda a economia, e as bolsas são aqueles que tendem a reagir até com, né, um maior potencial a qualquer aumento aí no yield dos treasuries americanos.